Nós estamos a apreciar projetos de lei no sentido da revogação de uma lei excepcional e transitória. E como tal, aquilo sobre o que nos pronunciaremos quando dissemos o nosso sentido de voto é se consideramos que o regime de excepcionalidade e de transitoriedade se deve manter ou se é tempo de o fazer cessar e de se voltar a um regime legal pré-existente. E sendo essa a questão, nós entendemos evidentemente que já não existem os pressupostos de excepcionalidade que ditaram a aprovação da Lei 9 de 2020 e, nesse sentido, quando temos o nosso sentido de voto, nós votaremos favoravelmente os projetos quer do PSD, quer do CDS. Não acompanharemos o Chega, porque, como disse o Sr. Tatão Caio, tem outras coisas que pouco importarão a este debate, mas fazê-lo com pressupostos muito diferentes daqueles que sempre nortearam as posições do PSD e do CDS sobre esta matéria. Neste sentido, os senhores sempre foram contra a aprovação da Lei 9 de 2020, neste ponto concreto relativo ao sistema prisional. Nós considerámos que essa lei tinha toda a justificação e que os argumentos que os senhores aqui trouxeram ao debate, no sentido das supostas consequências negativas que iriam decorrer da aprovação dessa legislação, não se iriam verificar. E o tempo, termos-á dado razão. Ou seja, os senhores propõem a revogação desta legislação, não porque tenha havido uma qualquer onda de criminalidade, não porque tenha havido situações de reincidência significativas. Bom, propõem, sempre foram contra a aprovação desta legislação e é compreensível do vosso ponto de vista que venham propor que ela deva cessar. Nós achamos que ela deve cessar porque o regime é excepcional e transitório e os regimes excepcionais e transitórios não devem eternizar-se, não porque a Lei 9 de 2020 tenha sido negativa, porque, do nosso ponto de vista, ela foi positiva e isso ficou claramente demonstrado. E também nunca entendemos esta lei como sendo uma medida de política criminal, em sentido geral. Como, aliás, relativamente a medidas de clemência, que de facto já há muitos anos que não há, mas sempre que houve medidas de clemência aprovadas nesta Assembleia, a posição do PCP foi a considerar que elas se justificavam por si, ou seja, com medidas de clemência e não com medidas de política prisional. Ou seja, nunca entendemos que medidas de clemência servissem para resolver problemas do sistema prisional, têm que ser resolvidas de outra maneira, resolvidos de outra maneira e não através de medidas de clemência. Isto é, não é libertando por decisão administrativa ou por medida legislativa que se resolve o problema do sistema prisional. Ele tem que ser resolvido de outra forma e deve ser resolvido. Bom, e aí também temos que dizer que o plano que foi anunciado há uns anos atrás pelo Governo, o plano há 10 anos para o sistema prisional, corre o risco de outros planos que nós já conhecemos no futuro e que de facto não passaram do papel, como foi o plano encomendado ao professor Diogo Freitas Amaral, leiton-ministra Celeste Cardona, que o plano era muito bom mas depois não foi executado e nós o que estamos a ver é que este plano há 10 anos também começou logo por emparrar umas bagacinas na lha de São Miguel e de facto ainda não teve peste para andar. O que é lamentável e vamos ver se não estaremos daqui a uns anos a lamentar mais uma vez, tal como o plano Freitas Amaral, também o plano Francisca Van Dunen acabou por não sair do papel. Bom, portanto os problemas do sistema prisional são de outro tipo, devem ser resolvidas não com medidas transitórias ou com medidas excepcionais e de facto aqui podemos dizer que a excepcionalidade aparentemente, pelo menos, tanto nos dá a perceber, deve de facto cessar. Agora, há aqui uma posição que tem de ser, merece uma crítica severa que é a posição do governo neste processo, porque o que a lei determina, a Lei 9 de 2020, é que deveria haver uma lei desta Assembleia para considerar que já não se justificava a excepcionalidade e a transitoriedade que a vigência da lei devia cessar. Ora bem, quem melhor do que o governo estaria habilitado para dar esta Assembleia à informação necessária para que esta medida cessasse? O governo não o fez. Deveria ter apresentado uma proposta de lei. Mas o que fez pior é quando a propósito da libertação de um recluso em concreto, esta lei veio para as parangonas da comunicação social pelos piores motivos, que é apontar o dedo a um determinado recluso e dizer esta lei está em vigor, este foi libertado. Quando isso, do nosso ponto de vista, é inaceitável e, portanto, ninguém pode ser beneficiado nem prejudicado. Os reclusos devem ser tratados com absoluta igualdade. Mas o que é que o governo vem dizer? Vem dizer, bom, há projetos de lei do PSD e do CDS e aprovem-nos. O que significa uma ou duas coisas? Ou que o governo não quer saber disso para nada, ou então que está de acordo com os projetos do PSD e do CDS. Ou seja, o governo abstence completamente de nos dar a sua opinião relativamente a esta matéria. Considera o governo que já cessaram as razões que justificaram a lei 9-2020 e aqui o silêncio do governo nesta matéria é de chumbo. E nós arriscamos até a criar uma situação que já aqui foi verificada justamente, que é vamos fazer cessar o regime que tem que ver com a libertação de reclusos e vamos manter em vigor as medidas excepcionais que continuam a tornar a vida mais difícil para os reclusos e para os seus familiares dentro do sistema prisional. E isso não é aceitável. E portanto, sendo aprovada esta lei, o governo, já que faltou gravemente aos seus deveres para com esta Assembleia e para com o país, ao menos que cumpra o seu dever no plano de gestão do sistema prisional que diz estritamente respeito. E portanto, é de reivindicar com toda a justeza que sejam revistos o funcionamento atual do sistema prisional para que os reclusos não sejam privados dos seus direitos enquanto reclusos, dado que a situação de pandemia já não é tão grave como foi, enquanto que se revoga uma lei que permite a sua libertação por causa desta pandemia. Ou seja, para umas coisas há pandemia, para outras coisas não há pandemia. Isso é que não é aceitável. Agora, bem faria o governo, se tivesse cumprido a sua obrigação, que tivesse proposto a esta Assembleia o fim deste regime transitório, como era o seu dever, ou pelo menos que se tivesse pronunciado no momento em que estamos a discutir esta matéria, sobre se considera que as razões de excesso legal e transitoriedade cessaram ou não. E aí o silêncio do governo é inaceitável. Nós votaremos favoravelmente na generalidade as propostas de lei do PSD e do CDBS sobre esta matéria e esperamos que não sejamos confrontados no futuro com ter que tomar outras medidas desta natureza se a situação se agravar. Esperemos que não. São esses os votos sinceros que fazemos. Muito obrigado. Obrigado.